Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativa Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês um comunicado ao mercado relacionado à Sanepar, pagamento de dividendos em forma de JCP do Banco ABC Brasil, também um fato relevante da Copasa, nova alienação da Petrobras, além de duas notícias do setor de energia, sendo uma delas a respeito da Engie Brasil, e fazer alguns comentários. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Bem, então vamos começar aqui falando do comunicado ao mercado enviado da Sanepar ao Ativo Virtual em relação a uma proposta de parceria público-privada envolvendo aqui a Sanepar. Então, trago para vocês o comunicado ao mercado em que a Sanepar está comunicando os acionistas e o mercado em geral, que em continuidade ao comunicado ao mercado, publicado no dia 31 de maio de 2022, ela definiu que vai sim divulgar uma proposta de parceria público-privada, que é o PPP, da microrregião Centro-Litoral, obviamente dentro do estrado do Paraná. E para aqueles investidores que buscam acompanhar os efeitos e os comunicados direto da companhia, ele vai ser divulgado no dia 27 de 6 de 2022, às 9 horas da manhã, ou seja, nesta segunda-feira. E quem quiser, pode acompanhar através desse link aqui, e também vai estar disponível no site da Sanepar. E o próximo comunicado ao mercado que eu trago para vocês agora é a respeito do pagamento de dividendos em forma de JCP do Banco ABC Brasil. Eu já trouxe outros vídeos aqui falando sobre o Banco ABC para vocês, vou deixar até mesmo um vídeo que vai aparecer para vocês em um card neste momento, fazendo uma avaliação completa do Banco ABC, porque esse banco tem sido, sim, negligenciado por muitos investidores, sendo que é um banco muito promissor. E o fato é que o banco está trazendo aqui um pagamento total de R$ 77,6 milhões, já referente ao segundo trimestre de 2022. E como eu sempre explico para vocês, se ele está fazendo esse pagamento antes mesmo de terminar o trimestre, então significa que ele está fazendo uma provisão de lucros. E é por isso que ele faz o pagamento em forma de JCP, justamente porque essa é a diferença, que é o momento contábil que difere entre os dividendos e o JCP. Só lembrando, JCP tem a líquida fixa de 15% de imposto de renda retido na fonte, mas não se preocupe, você não tem nada para fazer nesse momento, você vai receber o valor líquido na conta corrente da sua corretora, mas aqui ele traz o valor bruto de R$ 0,35 por ação, um pouco mais, e é por isso que eu falo para vocês da tributação que incide em cima do JCP, porque para saber a rentabilidade líquida, precisa tirar aqui os 15%. E é por essa razão que eu trago para vocês aqui o nosso quadro resumo, justamente para facilitar a visualização dos valores, valores líquidos, rentabilidade e também as datas. Então, temos aqui a BCB4, com a cotação de R$ 15,45, para fechamento da última sexta-feira, e o pagamento do JCP bruto, de R$ 0,35 por ação. Porém, retirando então os 15%, vai para praticamente R$ 0,30 por ação ordinária ou preferencial da companhia. E a rentabilidade líquida é de 1,65%, justamente porque eu já retirei daqui os 15% do imposto de renda. E a data com, ou seja, a data de direitos, vai ser no dia 30 de 6 de 2022, o que significa dizer que você pode comprar as ações a qualquer momento, até o dia 30 de 6. Só não pode deixar para comprar no dia 1º de julho, porque aí as ações vão ser negociadas ex-juros, ex-dividendos ou ex-direitos. O que significa dizer que o investidor que comprar no dia 1º não vai ter mais direito de receber esse pagamento aqui, e que, aliás, vai acontecer no dia 13 de julho de 2022. É um bom pagamento, ainda mais com as frequências de pagamento de dividendos que o banco ABC possui. Atualmente, a mínima das últimas 52 semanas está em R$ 14,18 e a máxima em R$ 17,72, indicando, assim, que o risco de comprar o banco ABC nesse momento, de acordo com esse indicador, é menor nesse momento. E o dividendo de yield pago nos últimos 12 meses acumula praticamente aqui 6,60%, e o banco desvalorizou 2,22% nos últimos 12 meses, o que pode significar um momento oportuno dependendo da estratégia de investimento de cada investidor. E agora trago para vocês a simulação de investimento justamente para que vocês tenham uma noção de qual seria a renda passiva para o investimento, por exemplo, aqui de 100 ações, utilizando a mesma cotação que eu mostrei para vocês. Neste caso aqui, seria de R$ 1.545 o investimento total e a renda passiva R$ 29,92. Se fossem mil ações, R$ 15.450 de investimento e praticamente R$ 300 de renda passiva. E se fossem 10 mil ações, investimento total de R$ 154.500 e uma renda passiva de R$ 2.992. Agora trago para vocês o fato relevante a respeito da Copasa, que embora seja um comunicado rápido, que é a destituição do diretor-presidente, o senhor Carlos Eduardo Tavares, pelo eleito senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, mas é importante que os investidores da Copasa tenham ciência das alterações de quem toma a decisão dentro da companhia e assim consigam avaliar as próximas decisões que a companhia venha a divulgar, baseado nessa troca aqui de membros da alta direção da empresa. E naturalmente, os membros do Conselho de Administração agradeceram ao antigo diretor-presidente e dão boas-vindas ao novo diretor-presidente. Agora trago para vocês o comunicado ao mercado agora da Petrobras, ela que vendeu novos ativos, dessa vez na Bacia do Espírito Santo. Esse foi um comunicado do dia 24 e que está em continuidade ao comunicado do dia 23 do 6, onde ela assinou com a BW Energy contratos de venda da totalidade da sua participação nos conjuntos de concessões marítimos que são chamados Paulo Golfinho e Paulo Camarupim. E o estranho desse comunicado aqui é porque essas concessões são em águas profundas no pré-sal, justamente localizado ali na Bacia do Espírito Santo. E eu digo que é estranho porque o objetivo da companhia, ou seja, do seu core business, aliado aí à sua estratégia, já divulgada e eu trouxe aqui no canal também, até mais de uma vez, em vários comunicados, porque a empresa possui como centro da sua estratégia a exploração de águas profundas e ultra-profundas. E dessa vez ela está trazendo um desinvestimento em águas profundas, ainda mais no pré-sal. O total dessa venda é de 75 milhões de dólares, com 3 milhões de dólares sendo pagos como entrada e 12 milhões de dólares a serem pagos no fechamento da transação. E os outros 60 milhões de dólares, que na verdade o documento descreve como até, ou seja, pode variar, serão em pagamentos contingentes, ou seja, a depender das cotações futuras do Brent, que é o barril de petróleo, além do desenvolvimento dos ativos. Naturalmente, está aguardando aqui a aprovação do Cade e também da ANP, e segundo a companhia, essa divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de sessão de direitos de exploração. E ela ainda complementa, dizendo que a operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a maximização do valor e o maior retorno à sociedade. Novamente, acho muito estranho não receber esse comunicado aqui de maneira positiva, inclusive gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários abaixo a respeito desse desinvestimento, que como eu venho mostrando para vocês, é um desinvestimento em águas profundas e que, segundo a própria companhia, faz parte do core business dela. Além disso, essa venda se trata de até 75 milhões de dólares, o que já é um valor baixo, e ela condiciona a maior parte desse pagamento a pagamentos de contingência e também a depender das cotações futuras do Brent. Então, para esse ativo, se torna até um valor baixo. Mas o ponto positivo, tentando me empenhar aqui em ver esse ponto positivo, é que esse valor, com certeza, vai reverter positivamente no caixa da companhia e ela pode decidir por fazer mais pagamento de dividendos. E que, por sinal, a empresa está acumulando mais de 40% de dividend yield dos últimos 12 meses. Se você quer saber mais sobre a Petrobras, também deixe nos comentários abaixo, justamente para eu direcionar o conteúdo do ativo virtual para aquilo que vocês têm mais interesse de saber. E a notícia que eu gostaria de trazer para vocês aqui da Engie Brasil, e estou aproveitando esse giro rápido do mercado, justamente para manter vocês bem informados, é que ela acabou de comprar 24 parques eólicos na Bahia, um investimento de R$ 265 milhões. E o fato é que a Engie concluiu essa aquisição dos direitos de desenvolvimento do Projeto Serra junto à PEC Energia, trazendo a totalidade das ações de emissão dessa companhia para sua custódia, após essa compra aqui. E esse empreendimento vai trazer uma capacidade instalada, que já está até mesmo outorgada, de 882 megawatts de potência, composto então por esses 24 parques eólicos, num investimento total de R$ 265 milhões. Um investimento gigantesco, que vai ampliar muitíssimo a capacidade da Engie Brasil, e que com certeza, os acionistas da Engie Brasil, e também o mercado em geral, especialmente aqueles investidores que buscam empresas de setor perene, e que pagam dividendos, precisam ter informação para tomar a melhor decisão de alocação do seu patrimônio. Até mesmo porque, trago aqui para vocês a segunda notícia que eu mencionei logo na chamada desse vídeo, falando que o Brasil deve ganhar mais 240 usinas eólicas e solares até o ano de 2026. Aqui, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o CCEE. E esse vai ser um investimento total de leilões que vão ultrapassar R$ 34 bilhões. E vocês vão se recordar dos vídeos que eu tenho trazido aqui sobre a grande concessão de transmissão para as elétricas neste ano de 2022, mais precisamente agora no dia 30 de junho. Esse aqui é sem dúvida um grande marco para geradoras de energia elétrica de fontes renováveis. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, a respeito dessas empresas, sobretudo se você já for acionista de alguma delas. Aí, nesse caso, peço até que você deixe nos comentários abaixo suas opiniões e experiências também, porque pode ajudar outros investidores. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade. E aí, Obrigado.